O Vasco entrou na disputa por duas contratações e uma já estava mais ou menos disputa e eu vou falar também no vídeo de hoje. Mas antes de falar sobre essas três possibilidades de contratação do Vasco, faz o seguinte, se tu não é inscrito aqui da Rádio Cancha ainda, te inscreve no canal e ativa o sininho de notificações. Tá no celular, só vira a tela, tá no computador, baixa um pouquinho, dá uma TV, pega o controle, dá teu jeito, te inscreve no canal e ativa o sininho de notificações que assim tu vai receber os próximos vídeos aqui da Rádio Cancha. Aqui tem vídeo todos os dias, dois vídeos por dia, o Vasco tá contratando bastante, então a gente tá falando bastante de Vasco da Gama aqui na Rádio Cancha, então te inscreve no canal e ativa o sininho de notificações que assim tu vai poder receber os próximos vídeos aqui da Rádio Cancha. Eu sou o Dylan e eu vou falar um pouquinho dessas possibilidades de contratação do Vasco. Bom, eu vou começar aqui pelo Everton, o Everton Cardoso, jogador do Grêmio meio campista, né, um meia esquerda, um jogador que atua ali pro lado esquerdo, canhoto, um jogador que já foi muito bem em Atlético Paranaense, em Flamengo, em certo momento no São Paulo, mas que há algum tempo não consegue desenvolver o seu futebol. Foi um jogador que sofreu com lesões nos últimos anos e não vem conseguindo apresentar um futebol muito satisfatório nas últimas temporadas. E aí surgiu a informação do jornalista Marcos Portuga que ele foi oferecido pro Vasco. O problema é que é um jogador que o Grêmio libera, o Grêmio não faz muita questão de manter o Everton no seu elenco, tem jogadores jovens que são muito melhores do que ele nesse momento da carreira, mas é um jogador que custa 400, 500 mil reais por mês. Ou seja, é um jogador que custa um valor bem considerável, que não tem condições do Vasco pagar 400, 500, ou eu diria nem 300 e 200 mil reais pra um jogador que já tem uma certa idade, que tem um histórico de lesão e que não vem jogando muito bem. Então nesses valores eu acho que não faz o menor sentido pro Vasco fechar com o Everton Cardoso. Mas é um jogador que se chegar num valor que seja dentro da realidade do Vasco, pra jogar a Série B, um contrato de uma temporada pode ser uma aposta interessante, porque é um jogador técnico, ele é um bom jogador, ele não tá conseguindo ter intensidade nas suas últimas temporadas, mas é um jogador que se consegue ter o mínimo de intensidade pra jogar a Série B, ele é um bom jogador ali pelo lado esquerdo, ele agrega bastante, ele chega bem na linha de fundo, ele chuta bem, ele tem um poder ofensivo muito interessante. O problema realmente é a intensidade do Everton nas suas últimas temporadas. Está muito longe do ideal, mas é um jogador que de repente vale apostar na recuperação, mas não por 400, 500 mil reais por mês. O outro jogador oferecido ao Vasco, saiu em formação, é o Thiago Orobó. Saiu lá no Jornal Extra que ele foi oferecido ao Vasco da Gama. Thiago Orobó, que foi muito bem no começo da última temporada pelo América do Rio de Janeiro, chegou a ser artilheiro do futebol brasileiro em certo momento, foi pro Fortaleza, não conseguiu grande espaço, não conseguiu se destacar no time do Fortaleza, passou por um empréstimo na Ponte Preta e não é um jogador que vai ter muito espaço no time do Fortaleza e tem contrato. É um jogador novo, 26 anos de idade, centroavante. O Marcelo Cabo acho que entende bastante sobre esse jogador, porque a informação é de que ele que indicou o Thiago Orobó por time do Vasco da Gama. Esse eu acho uma boa contratação. Não é um jogador que é muito caro, acho que vai caber dentro da realidade do Vasco da Gama, dá pra fechar um empréstimo, o jogador não vai ter espaço no time do Fortaleza e ele é um bom jogador de elenco. Ele não vai chegar pra ser titular do Vasco da Gama, ele não vai bancar o Diarmankano, mas ele é um jogador que pode ser uma boa opção. O Vasco que nos últimos anos teve o Ribamar como opção, eu acho que o Thiago Orobó é melhor que ele, eu acho que o Thiago Orobó pode apresentar um futebol melhor do que o Ribamar, por exemplo. E é um jogador novo que não vai custar muito caro e que pode apresentar um futebol interessante, conhece o estilo de jogo da Série B, conhece os estádios, isso é sempre bom de ter no seu elenco um jogador com esse conhecimento dentro da competição. E o outro jogador que eu queria falar um pouquinho aqui é o Aleph Manga, jogador que vem sendo especulado em vários times do futebol brasileiro, jogador do Voltasto, Volta Redonda, artilheiro do Campeonato Carioca até o momento em que eu gravo o vídeo. É um jogador também novo, de 25, 26 anos, não sei se ele chegou a completar já, 26 anos, acho que já. Mas é um jogador que eu acho que é o tipo de contratação que o Vasco precisa fazer na temporada. Que é um jogador jovem, é um jogador que está se destacando dentro dos estaduais. No caso dele, ele está chamando a atenção de outros times que até tem poder aquisitivo superior ao do Vasco. Mas o Vasco ter esse olhar para divisões menores, Série C, Série D e estaduais, eu acho super interessante. Porque o Vasco é um time que tem um potencial financeiro gigantesco, um dos mais do Brasil. Um dos times que mais tem potencial financeiro, comercial, é o Clube de Regatas Vasco da Gama. Então o Vasco tem um potencial muito grande financeiro. O grande problema do Vasco hoje é que ele está falido, ele está com problemas financeiros muito grandes. Tem um gap entre o Vasco e os outros principais times do Brasil. Então buscar contratações que sejam um pouco diferentes, um pouco fora da curva, eu acho interessante. Porque são coisas que podem fazer o Vasco buscar esse gap financeiro. Apostar em categoria de base, jogador que não é tão vício no mercado. Tudo isso eu acho interessante para o Vasco conseguir tirar essa distância que ele tem hoje financeiramente de outros clubes do futebol brasileiro. Se ele conseguir fazer isso, ele é um dos times de maior potencial financeiro e comercial do Brasil. E aí ele vai conseguir brigar com os outros grandes do futebol brasileiro de igual para igual. Mas enfim, comenta aí embaixo o que vocês acham, se são boas contratações ou não. Deixe seu comentário aqui embaixo. Muito obrigado por ter assistido até aqui esse vídeo. Até o próximo, um salve e tchau, tchau. Tchau, tchau.